Você que quer planejar todos os espaços da sua casa, com móveis de muito bom gosto e principalmente qualidade, tem que conhecer Casa Bela Ambientes Planejados. Olha só, eles trabalham aqui com produtos da Bartzen, 100% MDF. Olha isso que maravilha. MDF, não é? Agora existe no mercado o MDP também, claro. O MDP. Estão te tentando empurrar, né? O MDP, estão falando que é a mesma qualidade de MDF. Dá uma olhada na diferença do produto. Eu vendo MDF com preço de MDP. Então vem pra Casa Bela, porque olha, eu consigo fazer um apartamento. Preço bom ainda. Minha Casa Minha Vida, 47 metros quadrados, 45 metros quadrados, a partir de 13 mil reais completos. Olha isso, todos os ambientes por 13 mil reais e ainda com essa qualidade, não pode nem pensar em perder. Então venha conhecer esses projetos lindos e exclusivos aqui na Cruz Machado. Esquina Cobano Pereira. Fácil de montar. Telefone é 21 12 9999 e o site é casabelamóveis.com.br. Quer deixar sua casa gostosa de morar, aproveita a Casa Bela. É pra você. Vem.